Música Alderico Furquim, comandante de pilotão 2º Tenente Doutor Marcelo Najib Haddad, nosso delegado de polícia de agudos Doutor Antônio Carlos Teodoro, gerente do barco de agudos Doutor Marcelo Najib Haddad Doutor Marcelo Najib Haddad, nosso delegado de polícia de agudos Darcio Bombonati Eduardo Augusto Quintanilha de Melo Evandro Rosso João Carlos da Silva José Afonso Margoza Cone Convido os presentes a ouvirem de pé o hino nacional brasileiro Doutor Marcelo Najib Haddad Doutor Marcelo Najib Haddad José Carlos Otaviano José Otaviano Delazer A senhora Maria Helena Catini Campanucci A senhora Maria Helena Catini Campanucci Doutor Marcelo Najib Haddad Doutor Marcelo Najib Haddad Doutor Marcelo Najib Haddad Doutor Marcelo Najib Haddad Estando presentes nesta casa, os senhores Marco Antônio da Silva e Doutor Morales Ribeiro da Silva Eu tenho uma comissão constituída pelos vereadores, a Pag. Cito Deltas, Evandro Rosso e Vardo Guim da Milha de Melo, para introduzirem essas autoridades no plenário. Obrigado. Obrigado. O vice-prefeito, Doutor Morales Ribeiro da Silva, para entregar sua declaração de bens e retirar seu diploma em litoral. A declaração de bens é uma formalidade legal, que deve ser precedida pelo ato de compromisso imposto. Vamos agora passar ao ato de compromisso imposto. Convido o prefeito, Doutor Morales Ribeiro da Silva, para entregar sua declaração de bens e retirar seu diploma em litoral. Vamos passar agora ao ato de compromisso imposto dos vereadores eleitos para uma legislatura de quatro anos. Convido o prefeito, Doutor Morales Ribeiro da Silva. E promovendo o prefeito, Doutor Morales Ribeiro da Silva, para entregar sua declaração de bens e retirar seu diploma em litoral. E promovendo o bem-estar do município. E promovendo o bem-estar do município. Assim o promovendo. Assim o promovendo. Tendo em vista com o comissão legal, o artigo, se não há um posado nos respectivos cargos, os vereadores presentes eleitos para uma legislatura de quatro anos. Obrigado. 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 será lavado agora o termo de compromisso e posse de que os vereadores presentes serão assinarão para o secretário a chamada em ordem alfabética os senhores vereadores eu gostaria de solicitar palmas ao final desculpe-me, desculpe-me, por favor Adenil José dos Santos Auxílio de José da Pazada Apareceram plantas Eduardo Augusto Vita Vila de Verde Eduardo Augusto João Carlos da Silva João Carlos da Silva João Carlos da Silva João Carlos da Silva O senhor Aparecido Rodrigues de Oliveira José Carlos da Silva José Carlos da Silva José Carlos da Silva José Otaviano de Lázaro Maria Helena Cartini Campanucci Maria Helena Cartini Campanucci Maria Helena Cartini Campanucci Estando cumpridas as formalidades legais e compromisso e posse dos vereadores, a Câmara Municipal está devidamente instalada e assim tem condições legais para dar posse ao prefeito e vice-prefeito após o compromisso legal e individual dos mesmos. Eleger a mesa diretora definitiva para as sessões legislativas de 1993 a 1996. Vou ler agora o compromisso que o senhor prefeito repetirá na íntegra com o braço direito em posição horizontal. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar da coletividade. O ministro do compromisso legal, prestado na forma da lei, declaro o senhor Marco Antônio da Silva, devidamente empossado para exercer o mandato de prefeito municipal. O período de janeiro de 1993 a terceiro de 1996. Esse é o que assine o termo de compromisso em posse. Vou ler agora o compromisso que o senhor vice-prefeito repetirá com o braço direito em posição horizontal. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar da coletividade. E promovendo o bem-estar da coletividade. A vista do compromisso solene hora prestado, declaro devidamente empossado no cargo de vice-prefeito municipal de Agudos, o professor Dalton Morales Ribeiro da Silva, para o mandato de 1º de janeiro de 1993, a 31 de dezembro de 1996. Meus amigos, a fim de que todos possamos comparecer à cerimônia de transmissão de cargo na Prefeitura Municipal, logo após o término desta solidariedade, passaremos de imediato à eleição da mesa, diretor. Cada governador por lado alfabético, quando chamado, receberá uma certa que será indicada pelo presidente e secretário Adolfo. Deverá ser assinalado apenas um nome para cada cargo. Havendo duas assinalações para o mesmo cargo, será o voto único para esse cargo assinalado duplamente. Os demais votos da mesma cédula serão válidos. Será excluído só um presidente, um vice-presidente, um secretário, que é o primeiro secretário, e o segundo secretário. O senhor secretário vai trazer a chamada nominalmente para cada vereador que irá até a cabine, pois voltará e colocará seu voto na urna. Senhor presidente, o secretário assinarão as cédulas na pista dos fiscais. Eu gostaria que os fiscais podem sonar, se eu deixo... Nomei os vereadores. José Aparecido Rodrigues Oliveira e Atenil José dos Santos para servir de fiscais, acompanhando a votação e apuração dos votos. Senhor presidente, o secretário e apuração dos votos... Dê Kãoz Atenção 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 . . . Atenção 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 Obrigado. 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 Isso passou de fluido. Votar dos 15 vereadores. Vamos abrir a última e verificar a coincidência dos milímetros. Obrigado. 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 Vice-presidente, Michel Ayub. Primeiro secretário, Evandro Rosso. Segundo secretário, Aparecido Dantes. Gostaria de solicitar ao Sr. Presidente que fizesse a leitura das cédulas. Alfonso Grande, Michel Ayub, Evandro Rosso, Aparecido Dantes. Gostaria de solicitar ao Sr. Presidente, Mário Campesado. Presidente Mário. Gostaria de solicitar ao Sr. Presidente, Afonso Conte. Alfonso Conte. Essa apenas vai para o Sr. Presidente, Maria Helena e Catimbra. Afonso Conte, Michel Ayub, Evandro Rosso, Aparecido Dantes. Afonso Conde, Michel Ayub, Evandro Rosso, Aparecido Dentas Afonso Conde, Michel Ayub, Evandro Rosso, Aparecido Dentas Afonso Conde, Michel Ayub, Evandro Rosso, Aparecido Dentas Essa consta apenas Helena Essa consta apenas Maria Helena Catini Campanucci Nossa senhora Presidente Apenas Helena Catini Afonso Coque Michel Ayut Evandro Rosso Falecido Dantas Afonso Coque Michel Ayut Evandro Rosso Falecido Dantas Afonso Coque Michel Ayut Evandro Rosso Falecido Dantas Ope guitar sıjo Falecido Dantas Falecido Dantas Hap Apenas Bebe Apenas 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 Eu solicito que o senhor sem detalhe eu faça a contagem dos votos na folha de apuração. Senhor presidente, conforme aqui é apurado na folha, com 10 votos, José Afonso Cone, com 4 votos, Maria Helena Catini Campanucci, com 1 voto, o senhor Mário Campesato, para presidente. Para vice-presidente, com 9 votos, o senhor Michel Ayub, para primeiro secretário, com 9 votos, o senhor Levandro Rosso, para segundo secretário, com 9 votos, o senhor Aparecido Dantas. Não havendo nenhuma reclamação, vou passar na leitura e em proclamação dos eleitos. Agora, senador dos fiscais. O senhor Alonso, 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 o Atenção 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 De acordo com o que foi apurado O que todos está na folha de apressão Declaram eleitos e forçados Nos respectivos cargos Os seguintes vereadores Afonso Conde Michel Ayuri Evandro Rosso E aparecido dentro Organizada que está a mesa diretora Para o PIB no 93-94 Solicito que o secretário eleito Tome posse e faça a chamada Dos vereadores presentes Adelinho José de Santos Paucires Francisco Caság Aparecido Dantas D'Arche Pompolato Eduardo Abuso Quintalinha de Menda Stefano Rosso João Carlos da Silva José Afonso Barbosa Conte José Aparecido Rodrigues de Oliveira Maria Helena Catim Campanusa Mário Capesato Michel Ayub Sebastião Freitas Havendo número legal de vereadores, está aberta a presente sessão Senhor Presidente, não há material expediente Não houver material expediente, passaremos então a palavra ao vereador Afonso Bonde, representando a Câmara Municipal Dignas autoridades presentes Senhoras e senhores Primeiramente gostaria de me desculpar Que além da voz estou com uma gripe que não consegui curar Então gostaria da atenção de todos Embora esteja com dificuldade em falar Incumprido que fui para falar em nome dos colegas vereadores Sentindo-me muito honrado e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade Agora uma dupla honra Pois além de falar neste importante momento Estou iniciando como Presidente da Câmara Primeiro gostaria de manifestar de público um agradecimento aos colegas que possibilitaram essa composição da mesa Especialmente aos vereadores Michel Ayubi Aparecido Dantes Que como mais votados também preiteavam a presidência e abriam mão para que pudéssemos fazer uma composição Que desse uma boa administração dessa Casa de Direitos Meu pai possuía uma coleção de livros de um famoso escritor árabe chamado Mal Bataan E uma de suas histórias ficou gravada na minha memória Com esta história Presto uma homenagem pequena à sabedoria árabe Que eu espero contar também na pessoa do meu vice-presidente, Sr. Michel Ayubi Havia em Bagdá, há muitos anos, um mercador que voltando de uma caravana Encontrou um velho árabe que lhe chamou a atenção Falava agitado com os mercadores e peregrinos Gesticulando e praguejando sem cessar E quando alguém o molestava, dizia Eu já tive o destino da humanidade nesta mão Parecia um louco Mas o mercador sentia uma estranha atração pelo pobre desconhecido Procurou aproximar-se dele Falou com delicadeza várias vezes E conquistou sua confiança Numa dessas conversas, o pobre velho lhe contou Os homens da caravana pensam que eu sou louco Não acreditam que já tive nas mãos o destino de toda a humanidade O mercador ficou surpreso Aquela afirmação insistente fazia com que o velhinho parecesse mesmo um louco Mas não deixou transparecer a sua desconfiança e deixou continuar Segundo o Alcorão, disse o velho A vida de todos nós está escrita no grande livro do destino Cada homem tem lá a sua página Com tudo de bom ou tudo de mal que lhe vai acontecer Tudo que ocorre na terra Do simples cair de uma folha A morte de um califa Estão fatalmente escritos no livro do destino E continuou a narração sem ser interrompida Em viagem pelo deserto Sonhei certa vez com um velho feiticeiro que ia ser enforcado Avisei-o que esse feiticeiro, em sinal de gratidão Deu-me um talismã raríssimo que possuía Essa pedra maravilhosa permitia a entrada livre na famosa gruta da fatalidade Onde se acha, pela vontade de Alá, o livro do destino Viajei dois anos a fim de chegar à gruta encantada Um jeito bom que estava de sentinela à porta deixou-me entrar Mas avisou-me, porém, que ali poderia permanecer Somente por poucos minutos A minha intenção era alterar o que estava escrito na página da minha vida E fazer de mim um homem rico e feliz Bastaria acrescentar com a pena que já levava Terá muito dinheiro Lembrei-me, porém, de meus inimigos Poderia, naquele momento, fazer grande mal a todos eles Movido pela ideia única do ódio e da vingança Abri a página de Alí Ben-Romete, o mercador Vendo o que lhe ia acontecer Acrescentei embaixo, sem hesitar, cheio de recor Morrerá pobre, sofrendo os maiores tormentos Na página de Zalfaia Lavari Escrevi, impiedoso, alterando-lhe a vida inteira Perderá todos os bens Ficará cego e morrerá de fome e sede no deserto E assim, sem piedade, arrasei, feri, retalhei todos os meus inimigos A essa altura Ah, meu amigo Prossegui o cobre velho Cheio de magro Nada fiz em meu favor Preocupado em fazer o mal aos outros Esqueci de fazer o bem a mim mesmo Achei como um miserável Semeei largamente o infortunio e a dor E não colhi a menor parcela de felicidade Quando lembrei de mim Quando pensei em tornar feliz a minha vida Estava terminado o meu tempo Sem que eu esperasse Surgiu à minha frente um gênio feroz Que me agarrou, arrancou-me nas mãos o talismã E me atirou fora da gruta Caí com violência entre as pedras E perdi os sentidos Quando acordei Estava junto ao oásis E sem o talismã Nunca mais pude descobrir O caminho da gruta do destino E concluiu lamentando Perdi a única oportunidade que tive De ser rico e feliz O mercador pensou Seria verdadeira essa estranha aventura? Não sei O certo é que grande ensinamento Continha o caso do velho ar Quantos homens há no mundo Que preocupados em levar o mal A seus semelhantes Esquecem-se do bem que poderiam fazer a si próprios Nos atos do legislativo Fazendo recuperar as atos Nós gostaríamos de provar o trabalho Dessa Casa de Reis A desvinculação da Câmara Para isso espero contar com o apoio De todos os colegas E também da população Estando ao dispôr de todos Aqui nessa Casa Muito obrigado Não havendo material de expediente Passamos agora as homenagens do dia Mas a entrega de um ramalhete de flores A primeira-dama E mãe do prefeito Marco Antônio A senhora Ivana Mello da Silva Dar a palavra Você quer dizer Aqui Do Ibero-sí Obrigado. 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 Um companheiro de cada cidadão, um filho de agudos que sou, quero honrar de maneira simples, humilde, criativa e competente e devolver ao nosso povo o orgulho de ser rodense, devolver a fraternidade, devolver o sorriso em cada esquina, em cada praça, em cada criança, em cada companheiro, em cada cidadão. Quero agradecer o apoio de sempre aos companheiros também que apoiaram outros candidatos. Não existe rancor, não existe mágoa, não existe revanchismo. Existe uma disposição de trabalhar. Se é isso também que os move, as portas da Prefeitura estão abertas para que a gente possa mostrar àqueles ainda que não conseguiram vencer a fraternidade, vencer o espírito de colaboração e ainda se trancar dentro do rancor, dentro do revanchismo, nós vamos, em número muito maior, dar um grande saldo de qualidade e dignidade à nossa cidade, ao nosso povo e vamos receber deles as críticas com muita paciência, críticas, espero eu, bem fundamentadas, com conteúdo, porque essas críticas também merecem o respeito desse prefeito, porque não queremos trabalhar aqui com unanimidade, nós queremos que as pessoas também discordem para que a gente possa crescer junto e melhorar sempre. Mas a crítica sempre visando o projeto, sempre visando o que está em discussão, não visando o pessoal e a crítica também de quem faz, não visando a sua promoção também pessoal e sim a melhoria dos serviços, a melhoria da relação e o crescimento da nossa terra. Grande abraço a vocês, obrigado pela presença nesse dia 1º de janeiro, cheio de calor, eu espero que vai predominar a nossa administração, uma convivência calorosa com a população, com o legislativo, com a mesa diretora, enfim, com todos aqueles que sonham com a gente, de fazer agudos numa cidade respeitada, pequena, limpa, digna e muito alegre. Sorriso, tenho absoluta certeza, sem aqui força de expressão, de discurso eleitoral. Eu acho que vai voltar à nossa terra se todos nós quisermos. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. A fim de não prolongarmos a sessão, tendo em vista a transmissão de cargo do prefeito logo após o termo do mestre, antes de encerrar a sessão, agradeço às autoridades presentes, ao público em geral, pelo prestígio que deram aos atos aqui realizados. Uma demonstração de espírito patriótico e democrático e de respeito e consideração às novas autoridades do município e aos serviços nesta casa de eles. Irmanados, a veremos impugnar pelo bem-estar do nosso povo e pelo desenvolvimento do município. Cumprimento os senhores, Marco Antônio da Silva, Doutor Morales, Ribeiro da Silva, na certeza de que saberão administrar um município com grandeza e eficiência. Grato a todos pelo comparecimento. Está encerrada a presente sessão. Convido a todos para assistir a transmissão de cargo da sede da Prefeitura Municipal, na Praça Tiradentes, quando será servido um coquetel pelo Bichê Sérgio. Muito obrigado e feliz ano novo, Adolfo. Obrigado. 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 Feliz Ano Novo. Obrigado. 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 Desses, desses, desses gordos eu vou falar agora Pessoal, pessoal, só para não dar início Gostaria que o pessoal Sabe, excelente Só para dar início à solidariedade de transmissão de cargo De prefeito Nos termos do artigo 66 da lei, o que é do município de Agudos A sessão 2, para dar posse do prefeito, já que foi realizada na Câmara Municipal O prefeito e vice-prefeito tomaram posse no dia 1º de janeiro do ano Subsequente à eleição Em sessão Sorino na Câmara Municipal Prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica A Constituição Federal e Estadual Promover o bem geral dos municípios Dos munícipes e exercer o cargo A inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade Então o ato de posse já foi realizado na Câmara Aqui vai ser realizado o ato de transmissão de cargo Então, o livro de ato de transmissão já está subscrito E a primeira palavra é do prefeito Cessante Então, o livro que vai agora transmitir o sobrecar E após a palavra ser adada ao prefeito, o entrante, o guarda-conversão E após a disponibilidade, o pessoal que está convidado tem que ver Assinar o livro de presença Para registrar o arquivo da prefeitura Com a palavra do prefeito Cessante Caro prefeito Marco Antônio da Silva Senhores vereadores Eleitos e empossados Caríssima dona Iva Minha estimada amiga Senhor Sebastião Esposa dona Iva, pai do prefeito eleito Minhas senhoras, meus senhores Primeiro de janeiro de 1993 Inicia-se uma nova era Na política e na administração pública Da nossa querida cidade de Acudos Toma posse Um jovem dinâmico Induído dos mais altos propósitos De bem servir Acudos A sua terra e a sua gente Ao terminar o mandato Segundo e último mandato De prefeito municipal de Acudos Gostaria de, em saudando os aqui presentes Cumprimentar eflusivamente Prefeito eleito e empossado Marco Antônio da Silva E seu vice-prefeito Professor Dal Com sua digna família Que aqui também se faz presente E dizer Que ao longo De dez anos Dois mandatos Tentei Fazer o máximo Das minhas forças O melhor O meu entusiasmo Para O bem de Acudos Sua terra e sua gente Certa vez Alguém me disse Alguém me perguntou Se eu gostaria De ser prefeito De Acudos E eu respondi Que sim Porque eu gostaria De executar Algumas obras Que a cidade Tanto clamava Que a cidade Tanto reclamava Tanto que tinha Pela vontade De uma grande parcela Dos abdenses Me tornei prefeito Fude realizar Um bom trabalho Daí fui chamado Para um segundo E último mandato Este segundo mandato Foi um mandato difícil Foi um mandato De congruência Foi um mandato De recessão O país atravessa Uma fase difícil Da sua história Mas mesmo assim Com muita vontade Muito amor Muito carinho Procuramos levar avante A nossa administração Tive a honra Prazer e o privilégio De grandes amigos De grandes funcionários De grandes companheiros Não nominaria Todos os funcionários Para não cometerem Justiças E seria injusto Se não citasse O nome E o trabalho Da minha esposa Que foi uma Primeira-dama simples Uma primeira-dama Humilde Uma primeira-dama Comissionada Por força de lei Sem nada a receber Sem nada a receber Dos cofres públicos Mas que apresentou Um trabalho digno Um trabalho Altruístico Um trabalho Em prol Das camadas Menos favorecidas Pela sorte Tive na Maria Cecília Um impulso Um carinho Uma determinação E uma presença Sempre constante Nas nossas atividades Nosso dia-a-dia Nas nossas comunidades A ela Que presente As minhas homenagens Meu reconhecimento Aos vereadores Da Câmara Municipal De Acudos Que comigo Foram eleitos Me emprestaram Toda sorte De colaboração Me emprestaram Todo apoio político Me emprestaram Toda a sua juventude E a sua disposição E o seu amor A eles O meu agradecimento E peço Aos que hoje Estão entrando Que se unam Em torno Do nome de Marco Antônio Que dê ao Marco Antônio Toda a cobertura Toda a força Todo o dinamismo E toda a aprovação Dos projetos Que deram a mim O prefeito Que está entrando Vem com uma equipe jovem Uma equipe brilhante E precisa do apoio parlamentar Para levar avante O seu desiderado Para levar avante Os seus projetos E nós Estaremos aplaudidos Estaremos aqui A incentivar Esperançosos Com a expectativa Que é toda Da população De que o Marco Antônio Realmente Fará uma grande Administração Na nossa cidade E assim Desejamos E assim O esperamos Não quero ser longo E ao terminar Devo dizer que Nos dois mandatos De prefeito municipal Realizei Obras Que eram Do anseio Do desejo Da expectativa Da população Saio Tranquilo Saio feliz E hoje Posso dizer Que sou um político Realizado Que sou um político De sucesso Que sou um político De vitórias Tenho quatro diplomas Pendurados Na parede Deste gabinete E pedirei licença Ao prefeito Para levá-los A minha residência E guardar Como lembrança Guardar Como uma lembrança Memorável De aprovação Das urnas Aprovação Por quatro vezes Como disse sim A nossa pessoa Como disse sim A nossa presença E hoje Me retiro Da vida pública Consciente Do dever cumprido Certo De que a missão Foi árdua Foi difícil Mas a fizemos Com galeria Com determinação E com amor A nossa terra E a nossa gente E ao encerrar E ao me despedir Gostaria de fazer Uma salvação A primeira dama Uma pessoa Que de longa data Eu tenho uma estima profunda E uma grande admiração Dona Iva Seja realmente Primeira dama A mãe Amiga do prefeito Marco Antônio Nos momentos De doçura Nos momentos De ternura E nos momentos Difíceis E nem tudo São flores Com administração pública O prefeito Precisa Dos amigos Precisa Do apoio Parlamentar Mas precisa Também E principalmente Do apoio E do carinho Fraterno Que a senhora Dará Que a senhora É uma mãe exemplar Dadivosa Estivosa Eu tenho Respeito De longa data Que a senhora Repita E sei Que a admiração É recíproca Eu sei Que a senhora Também me quer bem Daí O nosso pedido O nosso desejo Para ajudar Marco Antônio Um menino Que vem vindo Com uma vontade Muito grande De servir Foi Referendado Nas urnas Teve o apoio Popular Fará Discutivelmente Uma grande Administração Para a satisfação De todos nós Para a esperança Desse povo Que houve Para a gáudio Da nossa Querida cidade De Amos Muito obrigado 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 Bom Resta pouco a dizer Quando a gente ouve A explanação Sempre brilhante Sempre eloquente Do prefeito Cessante Tornel Sallume E antes De dizer algumas palavras Eu gostaria De gratificar Tudo aquilo Que ele disse Quando sido A sua esposa Na direção Do Fundo Social De Solidariedade Uma unanimidade Na Câmara Municipal Todos os vereadores Nessa gestão Terminam Toda vez Que se fez Referência Ao Fundo Social De Solidariedade Foi sempre Elogiando o trabalho Da dona Cecília Que eu acho Que toda cidade Conhece O trabalho Que ela tem feito E a gente até Nas vezes Puxava a orelha Do prefeito Falava Que ele deveria ser Como a esposa Pelo menos Que as coisas Andariam melhor Porque ela realmente Desenvolveu um trabalho Digno e merecido Dos elogios aqui Verdadeiros Do seu marido O prefeito Nelson Ayub Embora Como disse ele Também Que nem tudo São flores Principalmente Entre nós A nossa relação Porque fomos oposição Em muitos momentos Mas sabe Bem ele De que essa oposição Sempre foi muito Construtiva Sempre foi um adversário Leal a ele Nunca um inimigo Nunca uma pessoa Que o perseguia Por ódio Ou por satisfação Ou por capricho Mas no sentido Também De fazer Aquilo que Que a população Nos conferiu Também A Câmara Municipal E ele sabe disso E é por isso Que nós temos Uma relação Até De certo ponto Fácil E alegre E bem produtivo Às vezes Porque nós sabemos Diferenciar muito bem A relação Da Câmara E eu me considero Permita Para o feito Um adversário Leal A vossa pessoa Porque acho Que nunca O quis atingir A pessoa Eu gostaria Já que todos Que estão aqui Já nos Ouviu falar Agora um pouco Na Câmara Eu quero Em especial Então Agradecer Aos meus pais Que aqui estão Em nome também Do Galto Agradecer Essas duas figuras Dos pais deles Gente fina demais E contem com a gente Porque a missão De vocês também É bem difícil É duro Escutar Pelas esquinas Os problemas Do município E nem sempre O município É ágil E rápido Como deve ser Como o próprio Cidadão imagina Mas nós vamos Dutar muito Dada a fração De tempo Para que as coisas Aconteçam Com maior rapidez A militância Do Partido Dos trabalhadores Do Partido Democrático Trabalhista Coligação Agus Para todos Também O meu reconhecimento Que só estou aqui Hoje Dado Além de outros fatores A força A determinação A paixão Que cada um colocou Na rua Na rua Nas ruas Nas casas Nas visitas Enfim A nossa Luta diária Para fazer Marco Antônio Prefeito Tenho certeza Que não vou Decepcioná-los Não vou precisar Muito de vocês Não é fácil Uma experiência nova Aqui nessa Prefeitura Mas eu tenho Absoluta certeza Que a gente Não precisa de heróis Nós não estamos querendo Que o Marco Antônio Resolva os problemas Da cidade Graças a Deus Alguns dias atrás Conseguimos tirar Uma pessoa Do governo federal Que se julgava O super-herói Nós queremos Trabalhar uma equipe Nós queremos E acreditamos Que o que se faz As coisas acontecerem É o espírito De companheirismo O espírito De equipe Nós precisamos De pessoas Pensando igual E não uma pessoa Achando que é o dono Da verdade Então eu quero Desejar a nossa Administração Além Do povo todo Mas especialmente A esse pessoal Que colocou A sua humildade O seu trabalho O seu suor de serviço De uma coisa Que ele sonhava E eu tenho certeza Que juntos Colocaremos Bem próximo da realidade Grande parcela Dos nossos sonhos Agradeço a todos vocês A Deus Que nos Dá essa Essa oportunidade E a gente Estar juntos também A futura do prefeito Que queira ou não Todos nós aprendemos Muito com todos Com os inimigos Com os amigos Com o O mais humilde Com o mendigo Com a pessoa do campo Com a pessoa da cidade Enfim Mas sempre saber Retirar de todos Aquilo que eles têm de bom Eu também tenho Os meus refeiços E o prefeito Nelson Saiu Também passou a sua lição Passou a sua mensagem A este Prefeito entrante E Sem dúvida Vai somar Para que a nossa organização Seja perto Daquilo que todos imaginam Agradeço a todos vocês E esse ponto Com vocês Para que a gente Possa Nesses quatro anos Transformar Como já disse A nossa cidade Em um lugar bem melhor Para que todos vivam Com mais alegria Com mais satisfação Sem dúvida nenhuma Concemos todos Os nossos desejos Nossos riscos Enfim Convidá-los também A permanecer Para a gente tomar Uma água mineral Isso Gentilmente Servida pelo Pedro Sérgio Acrescentar Que a gente Continua querendo Ter com vocês Uma relação Muito próxima Muito fácil Para que isso Aconteça O maior Muito obrigado A todos E Deus me faz Aplausos 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 Não, isso nunca. Isso nunca. Não, 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 isso nunca.